É, que palhaçada é essa, Europa? Cadê nosso dinheiro prometido? Nós precisamos de nossa infraestrutura! Ai, já mandei alguns trocados para vocês, agora não me incomodem! Está na hora de chá! Até um tempo atrás vocês estavam nos ajudando e agora estão nos dando apenas esmola! Estão achando que a gente é trouxa! Hora seu! Olhem aqui vocês, a mamata acabou! Se quiserem ajuda de verdade, vou ter que trabalhar! Mali, pode saber onde é que está meu ovo? Está aqui, França! Pronto, viu como é simples, pessoal? Agora tome sua parte! O quê? Mas isso é uma mixaria! Não dá pra pagar nada com isso! Se quiser mais, então me traga mais recursos da próxima! Ai, saudade da União Soviética, viu? O que foi que você disse? Nada, nada! Agradeça que ainda estamos ajudando vocês! Se vocês se comportarem, talvez apareça algum bilionaire para fazer uma donation! Ah, mas que suai! Conviver a voida toda dependendo de doação! Pois é! Queria eu ter um parceiro comercial de verdade, sabe? Ora, ora, ora! Será que eu ouvi alguém falar em parceiro comercial? Sim, mas esqueça! Se está aqui para oferecer assistência, não tem me ter reiçado! Queremos fazer negócio de verdade! Bom saber, pois China não trabalha com assistência! China quer parceiro comercial de verdade! Olha se não sou eu aqui de novo! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio sobre a influência da China na África! Se você ainda não viu a primeira parte, corre lá para dar uma conferida! E prepara a pipoquinha, porque já que a China finalmente aparecerá nessa segunda parte, é hora de vermos como que o Dragão Vermelho, há tempos, já sobrevoava o continente africano! Ah, eu nem acredito mais nesse pipe! Nem eu! Já haviam prometido nos ajudar e agora estamos parecendo colônias mais uma vez! Não precisa acreditar em minha palavra! Pergunte a seus amigos Sâmbia e Tanzânia! A gente finalmente se conecta com o Trace! Dá para acreditar! Como é? Mas de onde vocês tiraram dinheiro para isso? Essa tal da China nos ajudou, camaradas! Construiu tudo isso nos anos 70! Ajudou muito o nosso transporte de cobre! Obrigado, China! É, moleque! A China vai se aproximar bastante da África ali pelos anos 90 e 2000, mas ela já bota os seus projetos em prática no continente lá nos anos 70, onde construiu o Caminho de Ferro Tanzânia-Zâmbia, que conectaria os dois países, permitindo a movimentação de minérios como cobre, por exemplo, e que aos poucos começou a ser o pontapé para aliados políticos. Mas nós nem nunca conversamos direito! Por que nos o ajudou a ir agora? É verdade! Isso tudo de repente! O que está havendo? Ora, meus irmãos, se formos ver na história, China já esteve onde a África está agora! Ou seja, estava lascada como nós! Exato! Primeiro que a África precisa de muita infraestrutura, e segundo que sua população cresce muito rápido, tal como China há décadas atrás! Ah, olhando por esse lado... E não nos esqueçamos, meus irmãos, China também foi colônia de um certo alguém! Ah, mas o que é isto? O que vocês estão olhando? Necessidade de infraestrutura, aumento rápido da população e um histórico de colonização. A China via no continente africano a mesma história que ela viveu por não só décadas, mas séculos. Não é à toa que o período histórico de subjugação da China pelo imperialismo é chamado de o século da humilhação, Mas, voltando para os anos 2000, já não era mais assim. Nessa época, a China já estava bombada de infraestrutura, e era capaz de entregar projetos de alta escala de maneira rápida e barata. Isso sem contar que ela já tinha um baita excedente de capital. E aí, como o ocidente deu as costas para a África, o Estado Chinês explodiu investimentos de alta escala para cima dos africanos. Poxa lá, Sudão agora tem grande hidrelétrica, eu finalmente posso produzir energia! Só brincar, além de reformar e expandir meu aeroporto de Maputo, ainda ganhei um bait-star de futebol! Eu ganhei um teatro gigante de brinde! Etiópia ganhou vias expressas e um centro africano de controle e prevenção de doenças! Agora que estão ficando fortes e sólidos, podemos botar em prática a rota da seda! Ah, mas eu estudei rota da seda, e até onde eu sei ela não passava na África! Sim, ia ter a Europa, mas nunca até nós! Essa é a antiga, China quer nova rota da seda, com África incluída! É, meu irmão, a China se negou em ver a África como um bando de coitados, e começou a incluí-los nos seus projetos comerciais de alta escala. Começava a nascer um parceiro comercial que a África tanto almejava. E olha, se a gente ficasse aqui só falando de todos os projetos que a China financiou na África, a gente vai ficar umas boas horas aqui, viu? Ainda mais agora que chegou a hora de falar do maior tesão que a China carrega com ela, exatamente, trem! E bota trem nisso, viu? O que Minas Gerais tem de trem, a China tem também! E não é de se surpreender! Enquanto você vê esse vídeo, a China já concluiu mais de 150 mil quilômetros em ferrovias até agora em seu país. E não seria, obviamente, diferente com a África. Com nova rota da seda, China agora iniciará sua nova iniciativa! E daí, e Lu! Um cinturão, uma rota! Além dos portos construídos, vamos botar muito trem pra trabalhar! Tchu-tchu? Sim, agora! Tchu-tchu! Com essa iniciativa do um cinturão, uma rota, a China criou rotas estratégicas para o comércio africano. Se liga nesses mapinhas aqui. Todos os pontos azuis são portos e todos os traçados vermelhos são ferrovias. Tudo construído pela China. E com a construção dessas ferrovias, começava a ficar muito mais fácil para os africanos não só se locomoverem, mas também a transportar recursos de um ponto ao outro com muito mais facilidade. Isso permitiu que ela não fizesse só esse comércio com a China, como também começou a conquistar dia após dia a sua autonomia. Mas é claro que isso começou a chamar a atenção de... certos países. Eu gosto de voar suê e gosto de ficar com voar suê. Ai, minha voida! Quer essa, Jangola? Está mais feliz do que eu esperava vê-la. Mas é claro! Estou com usinas de energia elétrica, aeroportos e também tenho trem para a Quaramba agora! Eu também! Nunca vi tanta coisa construída em tão pouco tempo! Ah, mas que interessante! Mas apenas por curiosidade, de onde que tiraram tanto dinheiro para construir isto? Oh, esse é o tal da China que veio nos ajudar! Oh, oh, what? Ok, por acaso, isso é China? Sim, China está construindo coisa pra caramba na África! Está financiando basicamente tudo! Como assim tudo? Enquanto você perguntava, a China construiu um novo parlamento para Zimbabue! Oh, my God! Mas vocês não podem fazer isso! É perigoso essa aproximação com a China! Enquanto a nós! Ué, mas o que vocês têm a ver? Nós somos seus amigos, honra! Somos nós que vocês têm de confiar! Yeah! É, por acaso o Ocidente já deixou vocês na mão? Sim, 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 sim! É, eu não sei por que fui perguntar! Psss! Ei, Ei, Europe! Pelo visto, teremos de fazer o mesmo que fizemos com a Soviet Union! Não podemos permitir que a África vá para o outro lado! Ah, eu não quero ter que gastar meu dinheiro de novo! Prefere gastar alguns centavos agora ou ver os comunistas dominando tudo! Calma, pessoal! Uau, não deve ser tão ruim assim! É só fazermos uma proposta de investimento maior do que a China! Boa ideia! Ei, mein Freundah! Quantos dólares que sua amiguinha China investiu até agora em vocês? Ah, na casa de uns 240... 240 milhões, tá tranquilo? Bilhões! 240 bilhões! Son of a... Pois é, os States e Europa ficaram de cara ao ver tamanha grana que a China estava injetando na África, mas de primeira não ofereceram nenhuma contraproposta, pelo contrário, a China começou a ser acusada de estar lentamente colonizando a África através desses enormes financiamentos. Uma vez que emprestando esse dinheiro, os países africanos não conseguiriam pagar a dívida e ficariam submetidos a entregar parte de seu território para a China. A China está fazendo com que vocês se dividem com ela para depois tomar o país de vocês! Estão vendo como ela é cruel? É, de fato, muitos de nós estamos ficando endividados com China! Exatamente! E acha que ela seria tão boa assim de graça? Mas estou vendo aqui que esses contratos não são de concessões! Não precisaremos conceder nada para a China! A China faz com que países tenham certeza do que está no acordo! Passamos dias só para assinar um documento! E a média dessas dívidas é de 4% ou 5%? Isso não é suficiente para a China nos controlar? Ah, yeah, well, mas mesmo pagando essas dívidas fica difícil o desenvolvimento de vocês, não é? Ah, ele está certo! Thank you! Portanto, para ajudá-los a alcançar melhor desenvolvimento econômico e progresso social, suas dívidas estão perdoadas! What the fuck? Pois é, o tiro da armadilha de dívidas saiu pela culatra quando a China simplesmente perdoou a dívida de 17 países africanos! Isso aumentou e muito a moral e imagem dos chineses no continente, o que forçou todo o Ocidente a tentar criar contrapropostas para trazer os africanos de volta para o colinho deles! Agora que perdeu dá valor, né, safado? A Europa chegou a oferecer 300 bilhões de euros até 2027 e os estates ofereceram alternativas como Build Back Battle World, ou B3W, como forma de contrapor um cinturão, uma rota. Claro que a África pouco importa se o dinheiro tem cor vermelha ou azul, só que os africanos já se mostraram incrédulos com esse tipo de ação por razões óbvias. Pô, ficaram alimentando com migalhas e agora que a China entrou na jogada, resolveram ajudar de fato, tá de sacarache? Aí não, boca de leite, pô! Ah, eu não vejo problema nessas iniciativas, é quanto mais investimentos, melhor. Ah, não sei, deve ter alguma pegadinha aí, vocês estão bem diferentes desde o início do episódio. Mas não tem pegadinha nenhuma, mine friend! É, na verdade, só pedimos uma coisinha em troca. Em troca de nossos investimentos, vocês param de fazer negócios com China! Ah, eu sabia! O quê? Tá maluco? Por que devemos parar de fazer comércio com China? Agora que as coisas estão indo bem! Porque ela é de mal, ela faz coisas horríveis, acreditem em mim! Vocês não veem meus noticiários! Ah, e você não faz! Acha por racais que me esqueci de tomar sancarra! Nós da Europa que somos os mozinhos, por que vocês não vêm pra cá, hã? Precisamos de mais jogadores de futebol! A diferença de vocês pro chinês é que eles nunca nos trataram como mendigos, diferente de vocês! Ah, eu tô cansado dessa presença de europeus na África! Acho mesmo que eu vou dar um golpe e expulsar todos eles daqui! Ah é? Vamos combinar isso certinho! Se você fizer, eu faço também! Deus me livre quando você não há com esses europeus! A questão do comportamento que a China teve com a África no quesito econômico reverberou naquela questão cultural de serem constantemente dominado por potências imperialistas! Claro que a Rússia também tem presença nisso, mas não é dela que a gente vai falar que não, isso aí é pra outro vídeo! Sai pra lá, vai, sai, sai, sai! Mas de fato, a presença da China na África incomodou e muito o Ocidente! E pra dar um exemplo, fique com esse vídeo maravilhoso do alemão Norbert Lamert reclamando pro presidente da Namíbia que o seu país tem mais chineses que alemães! Mas em Namíbia, por exemplo, o número de chineses que vivem aqui no entanto, é quatro vezes o quanto quanto a comunidade alemães! Por que isso se tornou um problema? Parece que é um problema mais europeu, que agora é um problema! Você está muito desculpado por nós! Eu não vejo... Os chineses nunca vão vir aqui e jogar aqui, como os alemães não permitem fazer isso! Os alemães, por exemplo, são os alemães! Você fala sobre os chineses, nós permitimos que os alemães virem para visitar aqui! O pão azul! As pessoas estão desculpadas na Alemanha! Mesmo os passaportes diplomáticos, na Alemanha! E vocês virem aqui, os alemães virem aqui no ST1! Então, por que os chineses falam sobre os alemães? Como vocês nos tratam aqui? Os chineses não nos tratam assim! Como conclusão, as acusações da China tentando colonizar a África não pegam mais! A China não precisou invadir a África como fez a Europa! Nem tratou os africanos como pedintes, como também fez a Europa! Ela apenas tratou a África de igual para igual e ofereceu um caminho diferente de desenvolvimento econômico-social que, de fato, vem mostrando resultados no continente! Claro que ainda há desafios e contradições que aparecem no caminho! Mas tudo isso faz parte de um longo processo de transição para novas práticas de desenvolvimento e modos de produção! E quando se trata de planejamento a longo prazo, a China é bem paciente! Uma nova ordem mundial pode estar surgindo aí! E já estamos assistindo isso ao vivo! Dito isso, agora que a China não é esse bicho de sete cabeças que vemos diariamente nas notícias, será que há outros países que passam por essa mesma deturpação? Bom, eu só sei que isso é assunto mesmo para um próximo episódio! Olha, eu só queria agradecer de verdade a essa galera toda que financia esse trabalho, viu? É importante demais para deixar o canal fortalecido! E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui na próxima vez! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!